Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos, e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a nossa lista sobre as invitations. Lembram-se, então, o verbo to invite significa convidar e as invitations são os convites. Preparados, então? Já estejam aí com o PDF de vocês em mãos e vamos fazer, então, a nossa correção juntos. Vamos lá, então, pessoal. Exercise number one. Unscramble the sentences and turn them into the negative and interrogative forms. Pessoal, unscramble aqui, nesse caso, significa desmisturar. Nós temos aqui, então, as palavras todas misturadas e agora nós vamos ter que colocá-las na ordem. Então, é colocar aqui a nossa frase na ordem e depois passá-las para as formas interrogativa e negativa. Vamos lá, então? Olha lá. Olhando aqui para a nossa letter A, a gente tem primeiro que ver o seguinte. Olha só. Nós vamos começar com a forma afirmativa, não é isso? E, nesse caso, então, normalmente nós temos um sujeito no início da frase. Isso é o mais comum em inglês. Então, já procurem de cara aqui, olha só, o nosso sujeito. Estão vendo aqui o subject pronoun? He. Então, nós já temos o nosso sujeito. Vamos começar, então, com he e depois nós vamos, normalmente, colocar o verbo. Olha só. Nós temos aqui três verbos. Nós temos o verbo would, nós temos o verbo go e nós temos o verbo like. Então, qual será desses três verbos que vai vir na sequência? Pessoal, olha lá. Vamos, então, tentar entender o que é que vai ser dito. Eu quero dizer, então, he, ele e agora eu tenho o would, o go e o like. Go é ir, like pode ser o verbo gostar, não é isso? Então, olha só. Ele iria gostar ou ele gostaria de ir. Provavelmente isso que vai acontecer. De qualquer modo, nós temos o verbo would que vai modificar o nosso verbo principal, não é isso? O verbo would aqui, então, ele vai colocar o verbo como se fosse numa espécie de condicional ou futuro do pretérito em português, tá joia? Que seria o gostaria, iria, andaria, faria, tá joia? Então, aqui, depois do he, a gente vai colocar o would. Então, he would, e a gente está trabalhando com o que? Ele gostaria de fazer alguma coisa, não é isso? Então, a gente vai dizer, he would like to go, ele gostaria de ir. Vai ficar, então, a nossa frase, he would like to go, he would like to go, ele gostaria de ir, tá joia? Então, sempre é muito comum nós utilizarmos em inglês essa estrutura que vem sujeito, verbo, complemento. Como, nesse caso, nós temos um modal verb, o modal verb would, ele ainda vai modificar o nosso verbo principal. E como nós estamos falando de convites, é muito comum nós expressarmos a nossa vontade, né? Se nós queremos ou não fazer alguma coisa, se nós gostaríamos ou não de fazer alguma coisa, nesse caso, ele gostaria sim, ele gostaria de ir, he would like to go, tá joia? E como é que a gente passa agora essa frase, pessoal, para a interrogativa, como fazer uma pergunta, querendo saber agora, ele gostaria de ir? Lembram-se, se nós temos um modal verb, como o can, que nós já vimos, basta nós pegarmos o modal verb e colocar antes do sujeito, não é essa a regrinha? Se o nosso modal verb aqui é o would, a gente simplesmente coloca o would antes do he, que é o nosso sujeito, vai ficar, então, would he like to go? Would he like to go? Ele gostaria de ir? Would he like to go? E na negativa, a gente faz o quê? Quando temos um modal verb, a gente pode acrescentar o not diretamente após o nosso modal verb, então, olhando ali a afirmativa, he would like to go, a gente acrescenta o not, vai ficar, he would not like to go, he would not like to go, mas aí vocês já sabem, quando nós temos o would mais o not, nós também podemos contrair, ficaria wouldn't, wouldn't, não é mesmo? Então, seria, he wouldn't like to go, ele não gostaria de ir, he wouldn't like to go. Tranquilos, pessoal? Então, vamos lá, letter B, love movie they watch, they would too. Nossa, que bagunça, né? Então, a mesma coisa, olha lá, começamos procurando um sujeito, temos aqui um subject pronoun, um pronome sujeito? Temos sim, olha aqui o they, tá vendo? Então, vamos numerar aqui o they e a gente pode colocar o número 1, é muito provável que ele comece a nossa frase. E depois, olha só, a gente tem de novo que colocar um verbo, não é isso? Como nós estamos trabalhando com o would, ele vai vir, então, aqui, o would vai ser o nosso número 2 e ele vai modificar um verbo. Qual seria, então, aqui o nosso verbo principal? Nós temos dois candidatos, nós temos o love e nós temos também o verbo watch, né? Love é amar e watch, assistir. Então, será que a gente vai dizer, eu assistiria gostar ou eu gostaria de assistir? Muito melhor, né? Então, vamos colocar primeiro o love, não é isso? Então, o love aqui vai ser o nosso 3 e aí a gente vai dizer o quê? Love to watch, assistir, não é isso? Então, primeiro o 4 aqui vai ser o to e o verbo watch vai ser o nosso 5. E quem assiste, assiste a alguma coisa, watch a movie, não é isso? Olha só como é que ficou, então, a nossa frase, não é? A gente vai colocar, então, o ei aqui como número 6 e movie número 7. Olha só a nossa frase, então, na afirmativa. They would love to watch a movie. They would love to watch a movie. Eles amariam assistir a um filme. They would love to watch a movie. Pessoal, pergunta, fácil, né? É só colocar o verbo modal, né? Que é um verbo auxiliar, antes do sujeito. Se a gente tem o would, o would, então, vem antes do they, vai ficar. Would they love to watch a movie? Would they love to watch a movie? Eles amariam assistir a um filme? E na negativa, a gente acrescenta o not depois do would. E, é claro, podemos contrair ficando wouldn't, não é isso? Então, na negativa, a gente vai ter they wouldn't love to watch a movie. They wouldn't love to watch a movie. Eles não amariam, eles não gostariam de assistir a um filme. Bem tranquilos, né, pessoal? Olha só agora, letter C, mesmo esquema, não é? A gente tem ali, estamos vendo o subject pronoun she, podemos chamá-lo aqui, então, de 1. Depois, a gente coloca, de novo, o verbo would 2, o verbo like 3. Então, she would like, ela gostaria. Ela gostaria de fazer o quê? De jogar, estão vendo ali o verbo to play, mas ele está no infinitivo, não é isso? Então, a gente coloca primeiro o to aqui, number 4, e depois o verbo play, 5. Então, she would love to play, she would like to play, sorry, ela gostaria de jogar, o quê? With us, conosco, não é isso? Com a gente. Então, o with vem ser o number 6 e o us, number 7. A nossa frase na afirmativa fica, então, she would like to play with us, she would like to play with us. Ela gostaria de jogar conosco, ela gostaria de jogar com a gente. Bem tranquilo, lembram-se aqui do nosso us, não é isso? Que é o nós quando não for sujeito, né? Jogar conosco, né? Então, um pronome, objeto, an object pronoun. Tranquilos? E agora, pessoal, fazer pergunta fácil, né? Would, antes do sujeito, que é she, vai ficar, então, would she like to play with us? Would she like to play with us? Ela gostaria de jogar com a gente. E na negativa, she wouldn't like to play with us. She would not like to play with us. Lembrando, claro, quem não contrair o would not não tem problema nenhum. É mais comum na fala a gente contrair. Wouldn't, wouldn't. Mas também está correto falar would not, tá joia? Então, she wouldn't like to play with us. Ela não gostaria de jogar com a gente. Tranquilos? Então, vamos lá. Letter D. Vamos começar, como sempre, procurando o sujeito. Estão vendo ali o we? Então, o we, que somos nós, vai ser o nosso primeiro, né? Nós vamos começar por ele. Depois, we, would, número 2. Would love ou would like, né? Que a gente está usando gostaria ou amaria. Então, olha só, nós temos o love aqui, number 3. E depois, nós amaríamos viajar. Viajar é to travel. Então, number 4 é o to. Number 5, travel. E number 6, together. Olha só como é que fica, então, a nossa frase na afirmativa. We would love to travel together. We would love to travel together. Nós amaríamos viajar juntos. We would love to travel together. E agora, para fazer pergunta, would, antes do sujeito, que é o we, vai ficar, então, Would we love to travel together? Would we love to travel together? Nós amaríamos viajar juntos? E na negativa, we wouldn't love to travel together. We would not love to travel together. Nós não amaríamos, nós não gostaríamos de viajar juntos. Tranquilos? E a nossa última aqui, a última letra desse exercício, o letter E. De novo, olha lá. Estão vendo aqui o nosso subject pronoun it. Vai ser o nosso número 1. Depois, a gente sabe que a gente vai usar o modal verb would. E, normalmente, o like ou o love. Só que aqui, a gente não tem nem like, nem love. Então, a gente não vai ter aqui o gostaria. Mas, a gente tem, pessoal, olha só, o verbo to be. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, would be significa seria ou estaria. E seria o quê? Seria legal, não é isso? Estão vendo nice ali? Então, seria legal. Por que, então, que a gente usa o it mesmo? Porque, veja, que a gente não utiliza o sujeito em português. A gente já fala direto com o verbo, não é? Seria legal. Mas, o que que seria legal? Em inglês, a gente tem que colocar o sujeito. E, nos casos em que, em português, a gente não utiliza o sujeito, em que a gente omite o sujeito, a gente utiliza o it em inglês, não é mesmo? Então, it would be nice seria legal. O que que seria legal? Agora, vamos ter que ter um verbo, não é isso? Seria legal o quê? Ter um amigo. Então, olha só, o verbo ter é o verbo have, mas, no infinitivo, to have. Então, vamos colocar primeiro to aqui, number five. Have, number six. Ter o quê? Um amigo. Então, a friend, friend, number eight. Tranquilos, pessoal? Como é que vai ficar, então? It would be nice to have a friend. It would be nice to have a friend. Seria legal ter um amigo. E, para fazer a pergunta, como é que nós vamos fazer? Fácil, né? O nosso sujeito aqui não é o it, então, o verbo modal, o verbo auxiliar would, vem antes do sujeito. Vai ficar, então, Would it be nice to have a friend? Would it be nice to have a friend? Seria legal ter um amigo? E, na negativa, é só acrescentar o not depois do would, não é isso? Então, it wouldn't be nice to have a friend. It wouldn't be nice to have a friend. It would not be nice to have a friend. Não seria legal ter um amigo. Tranquilos, pessoal? Então, está aqui. Fizemos o nosso exercise number one. Vamos para o exercise number two. Rewrite the sentences using Would you like? Então, aqui nós temos várias frases, não é isso? Many sentences, várias frases, que vão estar com Do you want? Que é um sinônimo, né? A mesma coisa perguntar Você quer ou você gostaria? A diferença, como nós sabemos, é que quando a gente usa o Would you like, a gente está sendo mais educado, mais formal, tá joia? Então, a gente vai apenas reescrever as frases, trocando Do you want por Would you like? E vocês vão ver, nós não precisamos modificar mais nada. É uma troca bem direta, mas é muito importante nós sabermos isso. Então, olha lá. Do you want to eat popcorn? Do you want to eat popcorn? Você quer comer pipoca? Como perguntar agora, você gostaria de comer pipoca? A gente vai só trocar o Do you want por Would you like? Bem simples, então fica. Would you like to eat popcorn? Would you like to eat popcorn? Você gostaria de comer pipoca? Então, aqui era o nosso example. Vamos lá. Letter A. Você quer ver uma exibição de arte? E aí a gente vai, então, só trocar o Do you want por Would you like? Como é que fica? Would you like to see an art exhibition? Would you like to see an art exhibition? Letter B. Do you want to play vôleibol? Você quer jogar vôlei? Do you want to play vôleibol? E vamos dizer agora, Você gostaria de jogar vôlei? Would you like to play vôleibol? Would you like to play vôleibol? Letter C. Do you want to take a break from work? Do you want, você quer, To take, pegar, tomar, a break, uma pausa, From work, do trabalho. Você gostaria de dar uma pausa no trabalho? Do you want to take a break from work? E aí, utilizando o Would you like, vai ficar. Would you like to take a break from work? Would you like to take a break from work? Bem tranquilo, troca direta, como nós vimos. É só tirar o Do you want e colocar o Would you like. Não precisa mexer em mais nada. Bem fácil, né, pessoal? Letter D. Do you want to buy a new perfume? Do you want to buy a new perfume? Você quer comprar um perfume novo? E, utilizando o Would you like, vai ficar. Would you like to buy a new perfume? Would you like to buy a new perfume? Então, você gostaria de comprar um perfume novo? Letter E. Do you want to live abroad? Abroad, pessoal, significa em outro país, no exterior. Então, do you want to live abroad? Você gostaria de morar fora? Ou então, would you like to live abroad? Would you like to live abroad? Você gostaria de morar fora? Letter F. Do you want to rent a summer house? Você quer. Do you want to rent? Alugar. Você quer alugar a summer house? Uma casa de verão? E, utilizando o Would you like, como é que vai ficar? Would you like to rent a summer house? Would you like to rent a summer house? Você gostaria de alugar uma casa de verão? Bem fácil, bem tranquilo, não é mesmo? Qualquer dúvida, claro, basta vocês postarem aí e eu respondo na sequência. Então, vamos lá, pessoal, o nosso último exercício da aula de hoje. Exercise number three. Match the invitations with the correct answer. Então, vamos ligar o convite, the invitation, com a resposta correta. Ou, se for o caso, inclusive com a desculpa correta. Então, aquela maneira que nós temos de dizer não, de forma educada, não é isso? Dando uma desculpa, que em inglês é excuse. Giving an excuse. Dando uma desculpa, tá joia? Então, olha só, começando no primeiro ali. Would you like to watch a comedy on Saturday? Would you like to watch a comedy on Saturday? Você gostaria de assistir a uma comédia no sábado? Então, vamos ver aqui as nossas opções. Olha só. Tomorrow, I can't. Bom, pessoal, então, olha só, a gente convidou para o sábado, on Saturday. Então, a gente não sabe se sábado é amanhã, tomorrow. Então, a princípio, essa não seria a nossa resposta, não é isso? Depois, a gente tem I'd love to. Eu adoraria, eu gostaria muito, não é isso? Comedy is my favorite kind of movie. Comedy, então, comédia, is my favorite kind. É o meu tipo preferido. Kind é tipo, ok? Of movie, de filme. Então, é claro que aqui, né, você gostaria de assistir uma comédia no sábado? I'd love to. Eu adoraria. Comedy is my favorite kind of movie. Comédia é o meu tipo preferido de filme. Correto, né, pessoal? Então, já podemos ligar aqui esses dois. Nós temos aqui a pergunta e a resposta já corretas, não é isso? Depois, do you want to go horse riding tomorrow? Do you want to go horse riding tomorrow? Você quer ir? Horse riding. Ride é montar. Seria o nosso andar a cavalo. Então, você gostaria de ir andar a cavalo amanhã, tomorrow? E agora sim, olha só. Tomorrow, I can't. Amanhã, eu não posso. I have to finish my homework. Eu preciso terminar a minha tarefa, o meu dever de casa. Perceberam que aqui sim nós temos uma desculpa, an excuse, não é isso? Ele está dizendo que não pode porque ele já tem algum compromisso, que nesse caso é finish his homework, não é? Terminar a sua tarefa, o seu dever de casa. Então, pronto, já temos também aqui a resposta correta. Vamos continuar, olha lá. Would you like to go to the beach next summer? Would you like to go to the beach next summer? Você gostaria de ir à praia no próximo verão? No verão seguinte? Depois vamos lá. Sorry, I don't drink coffee. Nada a ver, né? Eu não bebo café, não é uma desculpa para não ir à praia. Sure, what time does the party start? Sure, claro. What time does the party start? A que horas a festa começa? Também não tem nada a ver com a pergunta, você gostaria de ir à praia no próximo verão, não é isso? Depois, I'd love to, but I don't know how to swim. Eu adoraria. I'd love to, but I don't know how to swim. Mas eu não sei nadar. I don't know how to swim. Eu não sei como nadar. Então, aqui sim, nós temos uma desculpa perfeita, não é isso? Would you like to go to the beach next summer? Or, I'd love to, but I don't know how to swim. Eu adoraria, mas eu não sei nadar. Depois, olha lá, pessoal. Do you want to come to my birthday party? Do you want to come to my birthday party? Você quer vir para a minha festa de aniversário? Do you want to come to my birthday party? E a gente tem ali. Sorry, I don't drink coffee. Nada a ver, né? E depois a gente tem. Sure, what time does the party start? Sure, what time does the party start? Perfeito, não é? Claro, a que horas a festa começa? Sure, what time does the party start? E finalmente. Would you like to drink a cup of coffee after class? Would you like, você gostaria, to drink, de beber. A cup of coffee, uma xícara de café. After class, depois da aula. E a gente tem ali. Sorry, I don't drink coffee. Perfeito, não é isso? Sorry, me desculpe. I don't drink coffee. Eu não bebo café. Tá legal, pessoal? Então, aqui corrigimos a nossa lista, que tratou principalmente das invitations, dos convites, e aprendemos a mexer, a manipular também o nosso verbo modal would. Não é isso? Que coloca, que sempre modifica um outro verbo e coloca esse outro verbo com essa terminação ia que nós usamos em português. Não é isso? Gostaria, iria, faria. Desse modo, então, isso que nós chamamos em português do futuro, do pretérito, mas que em inglês, então, ele dá essa ideia mais condicional. Tá legal? Um grande abraço a todos, então. See you all next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho